Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez vamos jogar apenas com as cartas gigantes, boladas, caraca, aquelas gigantona mesmo, grandona Gigante, gigante real, esqueleto gigante, peca, golem, lançador Cara, eu coloquei um Goblin Lanceiro e Flechas pra gente se defender dos ataques de cima né galera Que eles vão colocar sempre Servos ou Hordas de Servos e a gente não tem nenhuma dessas cartas aqui que consegue acertar elas Então eu coloquei Flechas e Goblin Lanceiro, se bem que no lugar do Goblin Lanceiro eu poderia colocar uma Princesa Mas nosso deck tá tão caro e a Princesa custa 3 E eu não coloquei nenhum Coletor de Elixir Caraca, eu acho que eu vou colocar uma Princesa no lugar do Goblin Lanceiro galera Vou colocar uma Princesa que a Princesa também vai ser efetiva contra o ataque da Horda de Servos Bom, nunca joguei com esse deck, vocês podem ver aqui ó A minha última partida foi aquela com o deck real Que nós jogamos e a anterior foi com decks de Goblins E cara, eu não queria colocar o lançador, eu não gosto do lançador velho Mas ele é gigante, tem que colocar, não dá pra colocar um Coletor de Elixir O deck ficou extremamente caro galera, 5.5 Queria lembrar que tá saindo 4 vídeos todos os dias aqui no canal, passem no canal e assistam E se a gente perder galera, a gente perdeu, depois a gente coloca o nosso deck principal e sobe de novo A gente pode ficar com 100 troféus, que eu que sou o dono do deck não fico nervoso Eu não sei, calma galera, calma, não fico nervosa não, se perder, perdeu Isso é só um joguinho, diversão, beleza? Então vamos lá galera Deixa eu botar aqui pra abrir aqui a 3 horas Vamos fazer a nossa primeira batalha com deck de gigante Killger Beleza, Killger É o seguinte, eu vou colocar, vou fazer o mesmo esquema da P.E.K.K.A. aqui atrás Aí lá na frente eu coloco o Gigante Real Caraca, já colocou o Espírito de Fogo Já colocou o Espírito de Fogo pra dar um certo dano Ih, vai dar um dano aqui hard Vai dar um dano aqui hard Eita! A P.E.K.K.A. quebrou a lápide com uma machadada galera Não sei se vocês repararam Uma machadada a P.E.K.K.A. quebrou a lápide O cara tá cismado com o Espírito de Fogo, vocês viram? Quantas cartas de Espírito de Fogo ele tá colocando? Caraca Estão detornando o nosso Gigante Detornando o nosso Gigante, beleza, não faz mal Eu coloco aqui isso E coloco um Golem vindo daqui galera Vou colocar um Golem que a gente tem que usar todos os nossos Gigantes Falta usar o Gigante Normal Caraca, acabou com a nossa Princesa Falta usar o Gigante Normal e o Lançador Eu vou colocar o Lançador Não, vou colocar a P.E.K.K.A. pra tomar conta desse nosso Gigante galera Isso mesmo, vou colocar a P.E.K.K.A. aqui na frente E do outro lado vou colocar o Esqueleto Gigante A P.E.K.K.A. quebra com uma machadada velho Essa lápide Ó, Esqueleto Gigante aqui ó Chamar a atenção dele pra cá A Valkyria aguenta muita burduada A Valkyria é muito tanque galera A Valkyria é muito tanque Caraca O cara tá sofrendo um ataque ali massacrador galera Massacrador Ó, vou colocar um Gigante Real aqui E agora vou colocar meu Gigante Normal né Porque eu ainda não tinha usado ele E vou usar o Lançador agora Já que o jogo tá ganho O jogo tá ganho galera O jogo tá ganho Quero ver ele se virar agora As cartas de Gigante foram muito funcional Eu vou colocar o Golem Vou colocar o Golem Vamos colocar aqui um Golemzinho ó Pra ver o que acontece E uma P.E.K.K.A. protegendo ele Porque a P.E.K.K.A. é osso duro de ruer Tropa de Elite, osso duro de ruer Chega a P.E.K.K.A. matar geral Também vai matar você Parei de brincar hein galera Parei de brincar Parei de brincar Senão o cara não derruba as minhas duas torres Caraca que deck bonito Que deck bonito de se ver Gostei muito Ih, vai derrubar Nenhuma torre conseguiu Ai caraca Ganhamos galera Só nessa terra de Gigante Que trocam vidas por Diamante Muito bom Muito bom Caraca velho Eu não sabia que Foi até uma partida bem fácil O cara também é level 10 como eu E foi até bem fácil Conseguimos derrubar as duas coroas do cara Muito, muito, muito rápido Tá aqui o deck Pra quem quiser Jogar com ele E bolar Alguma estratégica Bolada aí Se alguém quiser bolar Alguma estratégia Bola E deixa nos comentários Como a gente pode usá-los Eu acho que a gente usou todos Menos as flechas Não conseguimos Não foi preciso Usar as flechas Usamos Todas as nossas cartinhas Beleza galera Nosso vídeo de Clash Royale Vai ficar por aqui Obrigado A todos vocês mesmo galera Obrigado A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem